Pessoal, é Emildo Coutinho aqui e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Hoje é 14 de outubro e amanhã é dia do professor, 15 de outubro, e o estado do Paraná resolveu nos dar folga hoje, para comemorarmos o dia do professor, que daí poderíamos emendar com o final de semana. Então é segunda-feira, dia 14, e eu estou aqui em casa comemorando o dia dos professores, que será amanhã oficialmente. E o que eu estou fazendo? Mexendo com meus livros, aqueles que têm acompanhado aqui algumas postagens, principalmente alguns meses atrás, quando nós mudamos para essa casa, eu disse que minha biblioteca estava encaixotada, depois eu disse que ela estava na escada, como vocês veem ali atrás, e de fato está. Depois eu vou filmar, está uma bagunça. E eu estou aproveitando esse feriado, digamos assim, para levar os livros no que será minha biblioteca, porque ainda não está terminada o ambiente ali, que é a garagem da minha casa. Eu vou usar a garagem para fazer a biblioteca, e no recuo eu vou fazer a garagem do carro, dos carros, tem o meu e da minha esposa, que por hora está aqui numa área de giro aqui de todos os moradores aqui do condomínio, que são três sobrados onde moramos. Eu vou mostrar aqui os livros, para vocês verem a bagunça que está, e eu estou tirando o pó deles e levando ali para a futura biblioteca ainda não terminada. Eu estou tirando o pó, tem fotografia misturada com os livros, e tem os filmes, discos, eu estou levando aos poucos, né? E estou aproveitando e tirando o pó. Tem muita coisa ainda para tirar. Quase que chega até o teto ali, né? Fui empilhando. E álbuns de fotografia que eu tenho que levar. Então assim, ó, seria a garagem, né? Aqui. Vai ser aqui, ó. Um vidro lá, falta fechar lá em cima. Aqui essa abertura vai dar para a garagem, mas por hora tem que acabar, ó. Está uma bagunça ali, meus cachorros estão ali, ó. E veio uma poeira dessa parte. Até a casinha deles está improvisada. Tudo eu que fui improvisando para eles terem abrigo. Fiz essa casinha ali pequena para a mora, que é essa, aquela lá para o total. Na verdade, os dois eram para ficarem juntos, mas eles não ficam. E a mora resolveu ficar lá naquele canto, tomava chuva, daí eu improvisei aquilo para ela, já que ela quer ficar lá. Enfim, né? A gente quer cuidar dos bichinhos. E, ó, estou aqui ajeitando. Aquela estante ali, acho que aqueles livros da Barça. Quem lembra da Barça? Sou dessa época, né? Está pesado, então eu vou ter que mexer tudo aqui. Então, enfim, aqui é só para tirar da escada, eu tirar o pó. Esse armário aqui é de meus carrinhos de coleção. Ali mais estantes, é de ferro. A intenção era fazer de madeira e ajeitar bem aqui, mas é difícil, né? E sempre grana é curta, enfim. Essas janelas de vidro eu usei da casa, né? Da casa antiga. Eu tirei, né? Demoli, peguei algumas coisas e trouxe para cá, né? Aí aproveitei. E ali naquela porta também, aqueles vidros que estão ali no fundo, aqui, ó, que eu vou ter que colocar aqui. E aqui no recuo, depois eu vou tirar essa terra, abrir o muro e a gente vai colocar os carros, né? Por hora eu uso eles ali, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui, ó, tem o do vizinho ali estacionado. Então, quando eu vejo que ele não vai sair mais, eu coloco aqui nessa parte para que os carros fiquem abrigados. Por hora está na rua. Pessoal, eu acho que são os livros que estão chegando. Eu vou dar uma olhada ali. E no interfone, estou achando que são os livros. Oi. Tá. Pessoal, de fato, eram os livros, ó. História da Congregação Cristã. Chegou aqui. Já tinha chegado. Eles tentaram entregar na sexta, segundo. Eles ali, eu fiquei meio... E não tinha ninguém em casa. E agora chegou. Eu já vou embalar isso. E vou... É... É... Despachar, que tem gente bem ansiosa aguardando. Então, eram realmente os livros que chegaram, né? Já despachei. Tem gente já recebendo os livros. História da Congregação Cristã. E eu estou aqui, como vocês podem ver lá no fundo, já ajeitando a minha biblioteca. E eu estou com uma camiseta que é interessante, do Sindicato dos Professores. Ela diz, mais livros, menos telas. Que a gente vem vivendo uma plataformização da educação. É uma pena. Até ontem eu conversei com uma professora de uma escola. Uma das duas escolas que eu dou aula. E ela me... Me deu alguns livros. Que eu até... Até já tenho. Daí eu vou ver o que eu faço. Se eu dou. Ela perguntou se eu queria. Eu falei que sim. É... Eles... Por motivos diversos lá, eles mudam os livros. Eu já postei aqui falando, né? E ela me doa. Seja lá qual for o motivo, ela sabe que eu aceito livros. E eu disse assim pra ela, que as pessoas estão lendo, né? Os alunos, melhor dizendo, lendo agora só na tela. Porque tem um programa de leitura, mas no computador. Que é uma pena. É uma pena. Não tenho contato com o livro. E um aluno foi lá buscar e impressa o Pequeno Príncipe. E isso eu achei bacana. Então, não tem gente que resiste a isso. Né? Então, meu sogro me ajudou. Eu... Ali em cima vão ser os livros pesados. Olha, tem a Barça lá, né? Saudosa Barça. Ali tá envergando. Eu vou ter que colocar um reforço. E terminar. Tá tudo bagunçado. Tem coisa ali. Essas madeiras ali. Eu vou ter que tirar. Mas o fato é que pelo menos os livros saíram da escada. Estão aqui. Nas estantes. Olha o sol entra ali. Bate ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Os objetos ali no canto esquerdo. Que eu tenho que ajeitar. Os quadros. Esse aqui é um jornal aqui do Paraná de 1880. Eu restaurei e coloquei ele num quadro, né? Província do Paraná de 1880. Como vocês podem ver, eu gosto muito de coisas antigas. Então tem que ajeitar, ó. Tem que ajeitar. Tem aqui diplomas. E tal. Ali a porta, né? Com o lado dos cachorros, como eu já falei. E tem que terminar. Aqui tá uma porta provisória. Que eu trouxe só pra não vir poeira. Ali a porta de vidro. O sol bate. Ali. Aqui é bom pra gravar também. Tá ali o meu tripé. Lá em cima eu vou ter que fechar. Ainda não tive condição. Meu cunhado que trabalha com vidro. Que me ajuda. Essa porta eu trouxe da outra casa. Né? Aqui o sol bate, ó. Bem gostoso. Pra lá onde eu coloco o carro, por enquanto. Conforme eu já falei. E aqui as estantes, né? As estantes que eu vou ter que ajeitar. Ali embaixo, ó. São quadros assim. Assim como... Nossa, tá muito sol, né gente? Muito sol. Eu tenho que ver se não vai danificar isso aqui. Char de desenhos de mim. Meu filho também desenhou. Minha filha. Eu coloquei em quadrinhos. Uns desenhos assim. Que eu vou decorar aqui. Tenho que ver se esse sol não vai danificar. Acho que o sol da manhã não é tão forte assim. Então é isso, pessoal. Isso aqui é sobre minha biblioteca. Meu ambiente aqui. Aos poucos eu tô ajeitando. Eu vou falar daqui a uns dias aí sobre os seguidores que chegaram ao canal agora com esse último vídeo. Gostei demais, demais. Gente da minha igreja, Congregação Cristã, CCB. Mas gente assim, do perfil que eu quero aqui no canal. Uma mente aberta. Alguns que sofreram no passado por ignorância. Estão lidando com isso. Mas o mais importante é assim. São pessoas que consomem de uma ou outra forma outros tipos de produto. Cultura. Cultura. Enfim. Leem. Eu quero falar sobre isso. Aqueles que não são da congregação são bem-vindos. Como eu falei, não é um canal evangélico. É um canal pra discutir cultura. E claro, o assunto do meu primeiro livro é a minha igreja e o terceiro também. Então são vídeos que rolam mais aqui pra dar retorno, né? Infelizmente a gente tem que ter visualização. E quando eu posto vídeo e vem aqueles foguinhos que explodem assim, porque o vídeo tá bombando, aquilo faz bem, porque eu não ganho nada com esse canal por hora. Só trabalho. E assim, enfim, a gente também quer ter algo em retorno, né? Em retorno, a audiência tá legal. Tentei interagir com todo mundo. Não sei daqueles que vêm assim, só encher o saco, eu ignorei muita coisa. Então é isso. Nos vemos na próxima e até mais.